O inquérito policial se virá nos próximos 30 dias ao judiciário para apreciações de praxe. Por questão de associação ao tráfico de linha, acabou sendo declarado no sentido? Será feita uma investigação nos próximos 30 dias, para efeito de prisão em flagrante delito, houve sim a prisão do primeiro. Para efeito de indiciamento ao crime de associação, ao meio de tráfico, sobre o sucesso que está acontecendo, só no final das investigações é que poderia liberar. É importante que a população saiba que a flagrância em delito, ela autoriza que o preso fique imediatamente preso na delegacia de polícia. No entanto, as demais pessoas poderão ser indiciadas, processadas, julgadas e possivelmente condenadas. O que não aconteceu nesse primeiro momento não significa que não acontecerá depois. Mas a legalidade está sendo cumprida, nós estamos aqui para isso, sem retirar o direito de ninguém. É o que a sociedade espera, que um delegado de polícia cumpra a legalidade, é o que nós estamos fazendo. Ele está preso porque há flagrância contra ele, enquanto os demais responderão ao inquérito policial, pelo menos de início, em liberdade. A gente acompanha que a polícia está atenta e se a sociedade continuar colaborando, os novos trabalhos serão desvendados. Eu costumo dizer que a polícia, infelizmente, não é onisciente nem onipotente. Não estamos em todos os lugares ao mesmo tempo, nem podemos tudo. Então temos uma ferramenta muito ágil, muito hábil para combater a criminalidade, que é o telefone 197. O Estado tem o dever de prestar segurança pública ao cidadão, mas a nossa carta constitucional, ela define que também é responsabilidade de todos a segurança pública. Então quando o cidadão toma conhecimento de algo que imagina ser crime, ou menos que ele suspeite de que algo errado está acontecendo, ele deve se utilizar desse canal de comunicação 197, efetuar sua denúncia. O policial civil vai ouvir o que ele está falando, vai depurar essa informação, se houver realmente um indício de criminalidade, haverá uma ação da polícia nesse sentido. É uma arma muito boa, é uma arma que nós utilizamos no combate ferrenho e uma resposta rápida à criminalidade. Então a população, tomando conhecimento de qualquer delito, se utiliza de 197, para que nós possamos combater ainda mais eficazmente a criminalidade na cidade de Juá. Agora, com relação ao menor, porque geralmente a sociedade cobra muito, essa questão é um problema sério, né? Quer dizer, existem inúmeras situações, não é fácil hoje você manter um menor recolhido às instituições. É, o adolescente, para que ele possa ser preso em flagrante de delito, em flagrante de ato infracional, ele tem que cometer um delito análogo, um ato infracional análogo a um crime com violência ou grave ameaça à pessoa. Diferente disso, o que não se equadra no crime de tráfico de drogas, ele responderá ao procedimento e seguirá para apreciações do promotor da infância e juventude, do juizado da infância e juventude nessa cidade. No entanto, também, é bom que se diga que não porque ele não foi preso em flagrante de delegacia, que ele não será preso. Há casos vários em que o juízo delibera pela apreensão do adolescente e ele é encaminhado a uma instituição de menor, que no caso, o que é mais próximo é Cáceres ou Cuiabá, conforme for o caso. Rádio Tucunaré.com.br